Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 25 de maio, dia do orgulho nerd ou dia do orgulho geek, que foi criado para mostrar que ser nerd ou geek é legal. E é mesmo, mas você sabe por que essa comemoração acontece no dia 25 de maio especificamente? Foi nesse dia lá em 1987, quando o filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, estreou no cinema. E vamos combinar que poucas coisas são mais facilmente associadas à cultura nerd ou geek do que Star Wars. Então, a partir de 2006, passamos a comemorar o dia do orgulho nerd. Tá, mas por que você vê tanta toalha, tanta associação à toalha nesse dia? Basicamente assim, o dia da toalha, ele é uma homenagem ao nosso querido Douglas Adams, que criou todos esses livros aqui, mas principalmente esses cinco, que são o Guia dos Mochileiros das Galáxias. É uma das melhores séries de livros que você encontrará por aí, porque tem uma mistura de humor e ficção científica que hoje em dia é muito difícil de encontrar. coisas de Douglas Adams mesmo. E por que da toalha, então? É um elemento fundamental de qualquer mochileiro das galáxias, como está explicado na série de livros. E uma dica extra, a série é composta por esses cinco livros. Mas, primeiro, nós temos um sexto livro que não é escrito por ele aqui, que meio que dá uma continuidade, uma espécie de homenagem pra ele. E também nós temos esse livro aqui, que é o Salmão da Dúvida, que eu recomendo pra todo mundo, porque tem muita coisa aqui que explora a série e você acaba entendendo muito mais do que por que as coisas aconteceram. E, Sra. Curiosidade, ele tem outros livros, é claro, não criou só esses, como esse livro aqui, que eu recomendo pra todo mundo também, muito divertido. Então, não tenha vergonha de comemorar esse dia, diga Eu Sou Nerd Mesmo, e um abraço com orgulho e continue aproveitando esse mundo de conteúdo nerd, que só quem está dentro dele entende o quanto ele é rico. Leia muito Douglas Adams, Isaac Asimov, Arthur Clarke e Philip Dick e assista novamente a série de filmes Star Wars ou O Senhor dos Anéis ou reassista, porque todos eles são excelentes, né? E aproveite tudo que a cultura nerd ou geek tem a oferecer. E, claro, não se esqueça da sua toalha, cuidado com o gerador de improbabilidade infinita e, mais importante de tudo, não entre em pânico! E, claro, não se esqueça da sua toalha,